Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para correção da curvatura no pé. No card aqui acima, você vai conseguir assistir o vídeo anterior dessa série. Todas essas cirurgias não têm a ver com o implante da prótese peniana. A cirurgia do alinhamento não tem a ver com a prótese peniana. O que tem, às vezes, indicação é, além de produzir alinhamento, quais pacientes também precisam da prótese peniana. Porque não tem fluxos adequados, porque a fibrose é extensa, para prevenir novas fibroses e novas retrações. Aí sim pode ter indicação da prótese. Mas a função da prótese peniana não é corrigir, não é alinhar o pênis. É apenas dar complemento de firmeza vertical. A prótese não recupera tamanho de pênis. A prótese sozinha só ajuda a dar firmeza, mas não está associada às técnicas de alinhamento. Portanto, todos os conceitos de alinhamento do pênis, seja alongando ou diminuindo, não tem correlação com a prótese peniana. Todas essas evoluções técnicas, até a última evolução, que é o Tunic Expansion Procedure, que é a Egidio Tep Strategy, que eu recebi menção honrosa, recebi como o melhor pôster pela Sociedade Americana de Urologia no Congresso, e é onde eu venci um debate dos sobreviventes no Congresso Americano de Urologia. Aqui é o Dr. Egidio, do Brasil. Felicidades, excelente trabalho com a professora, e obrigado por assistir. Foi essa última contribuição do Tunic Expansion Procedure, que vocês podem ver, como isso foi recebido pela comunidade internacional, os créditos nas diretrizes, os créditos em congressos, com premiações e vencendo o debate dos sobreviventes na Sociedade Americana de Urologia, nos maiores congressos, que foi em Chicago, com essa validação dessa contribuição, que não é uma técnica nova, é uma metodologia, um método de aprimoramento a tudo que foi descrito anteriormente. Excisão, incisão, buscando sempre defeitos menores, precisão no corte, se usar enxerto, usar enxerto de forma precisa, ou se for defeitos pequenos e múltiplos, até a não utilização do enxerto. Ou seja, só avanço ao longo dos anos, graças ao conhecimento do histórico, o avanço, conversando com todos esses urologistas, até chegar ao estado da arte. Se você ainda tem dúvida sobre as técnicas cirúrgicas para a correção da curvatura peniana, me mande uma mensagem pelo WhatsApp, ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.